Ontem, ontem à noite, o roubo de uma caminhonete terminou com dois homens presos. Isso foi em Guaxupé, no sul de Minas. Olha só, para você ter uma ideia, olha só essa imagem aí. Não se assuste pelo que você está vendo, não. Você vê ali pessoas na rua, vocês viram ali a caminhonete que estava deitada de ladinho e ela sendo desvirada. A polícia militar informou que os criminosos renderam a dona do veículo e fugiram levando a caminhonete. Só que houve perseguição e os bandidos acabaram se movendo no acidente. Tentaram fugir a pé, mas foram detidos porque a polícia é boa. Vamos ver na reportagem da Lúcia Ribeiro. Balança aí. As imagens gravadas pouco depois do acidente mostram a caminhonete sendo desvirada. No comando do veículo estavam criminosos que fugiam da polícia e acabaram perdendo o controle da direção e tombando a caminhonete na Praça Jerônimo Luiz Cruvinel, mais conhecida como Praça do Mercadão Municipal, bem no centro da cidade. De acordo com a PM, minutos antes desse acidente, o veículo tinha sido roubado. A PM informou que a vítima, uma mulher de 45 anos, saía de um supermercado também na área central da cidade quando foi surpreendida pelos assaltantes. Os dois estavam armados. Um deles, inclusive, teria dado um golpe conhecido como gravata no pescoço da mulher. Ele exigia a chave da caminhonete. Com medo e muito assustada, a mulher obedeceu o que o bandido pedia. Depois, eles fugiram levando o veículo. Só que os militares agiram rápido e começaram a perseguir o veículo roubado. Depois de tombar a caminhonete, os suspeitos ainda teriam tentado fugir a pé, mas foram contidos pelos policiais. Durante a prisão, eles também teriam tentado reagir com socos e chutes, mas acabaram detidos. A PM também informou que os dois são bastante conhecidos no mundo do crime justamente pela prática de roubo à mão armada. Um tem 21 anos, o outro 29. Eles, inclusive, teriam sido liberados há pouco tempo de uma penitenciária de segurança máxima que fica no norte do estado. Com os criminosos, foram encontrados um revólver, um celular e uma submetralhadora de fabricação caseira. Ainda de acordo com a PM, os assaltantes informaram que o veículo roubado seria repassado para traficantes da cidade de Alfenas como pagamento do tráfico de drogas. Os suspeitos foram levados para a delegacia, onde ficaram à disposição da justiça.